E aí E aí Minha filha Sai da rua Vai ser atropelada É por um carro Menina Eu só vim aqui Pedi pra você Olhar aí O comentário fixado Olha lá Vai Eu tô com a maldição Da ela Tô com a maldição dela Sério Mano Bora ganhar Pro E aí Vamos fazer o vídeo Ah, elétrico e o forte É porque eu tô com bastante ponta aí, chamar os caras de 1000 e 100 ponta lá. Só notícia boa. O Yek tá triste, né? Mano, tu tem que aprender o truque. Quando começa o Elberando Mítico 1, aí eu já começo... Ah, que vontade de jogar de Leslie, velho, ó. Começa a bater aquela vontade de jogar de Leslie e Hanabi, aí eu começo a pegar. Acho que ele é o Dorit do Dekat, ó. Vocês têm que ver o canal do Yek. Tu abre o YouTube e tem um vídeo de Eudora Mid. Eudora. Eudorinha, Eudorette. Eu gosto da Eudora, pô. Achei a Eudora mó forte, mas ninguém... Ela subiu no tier link, ela. Os caras tá pegando ainda. Aliás, os caras pegando campeonato, ó. É porque o gank dela é muito focado, entendeu? E os caras fazem rotação com o 3, ó. Igual os caras do T-Shin tá fazendo. Mano, o meu sonho é ver o Arkham de Eudora falando, né? Na moita, assim. Aí ele mata o cara e fala, libera! Esse é o meu sonho, né? Os caras lá sabem jogar, ó. A menina aqui não vai me deixar farmar. É, um carinha bom lá. Sabe, pô. Os caras tem pra ser expor. A Nathalinha também tá pressionando aqui. E o problema que é aqui é o seguinte, o Kufra só anda com o Kufra. O Kufra tá de eliminar, tá, né? Perigoso pra mim. Mano, o Kufra é bom. Ah, essa Nathalinha tá perigual. Ah, bai. Vai, Hel. Oxi, Hel. Ah, tá aqui, Hel. Licença. É, eu... Boa, boa. Tá bom. Troca foi boa. Ah, foi, foi boa. Deu Kufo de Angle. É. Morreu, saí de Kufo de Angle. O Hel iniciou. Vai pegar? Nossa, ele errou tudo. Aposta, Rick. Ah, aposta? É verdade, cara. Faltou a aposta. Eu esqueci da aposta. Tá com chamada, né, fazenda. Tô meio botando três, né, né? Tô indo aí. Ó, dá pra matar a Nathalia. Mataram, mataram. O Kufra também morre se deixar, hein? Morre. Quem cair é o Arca Lilia? É. Tá, beleza. Vou limpar aí, a gente... Coloca pressão aí, vai, Tartaruga. Confio na vitória, hein? Será? O Arca tá de dragão? Dragão. O Arca é bravo, velho. Só que no Django não sei se vai dar certo, não, hein? Acho que ele erra ali, hein? Nossa. Só pra eu falar, cara. Natalinha, se eu pegar level 4... Ele errou a segunda, filho. Ele errou. E eu mei pra faixa ainda. Ah, deu bom ou não, mano? É Lilia a meta, filho. Errou aí? É muito dano, né? Sim. Eu quero ver meu Harley. Se você pensa que ela mata ela, logo ela é outra. Eu quero ver meu Harley, velho. E lá é trio de galera do competitivo. Eles competem pra ver quem é o pior, Arca. Se você for, será que essa aí é só no Lenda, não é? Se confiar pelo menos que é o pior. E essa Natalya tá com o Gankalha. A Natalya tá mais fácil Natalya. Solei ela agora aqui. Acabei de solar e já tô com tudo, vamos pra solar de novo. O Gankalili lá não é uma opção, cara. O Gankalili é ruim, que você dá dano, dá dano. Daqui a pouco ela ulta. É, tipo, não é uma opção. Em minha ult ela vai embora fácil. Ela tá de batismo? Eita. Nossa, olha isso, cara. Ela tá de batismo ali, Lilia? Matei. Nice, nice, moleque. Mas eu morro. Ah, mano. Chegou o Lancelot também, cara. Nossa, ainda dei meia barra na parte. Pô, queria ultar pelo menos, não deu nem tempo, mano. Boa. Parece o Artaruga aí, vocês aí. É, tomaram o Coulter Gank ali, moleque. Foi. Mas isso aí é tratamento que é nosso, a gente escreve o Elevatorre. Ó o boneco do Arca, pô gigante, tá batendo na torre. Depois o Arca fala que é o rei do off-meta jogando de dragão. Você vê. Ah, véi, mas aqui não tem nem como, né? Os caras lá é só apelão. Não, mas o jogo tá equilibrado, pô. É, porque lá é glória, entendeu? Aí você tem que pegar a meta. Off-meta é só pra lendinha, Mítico 5. Porque a gente brinca. Não dá, cara. Tá muito forte. O meu maluco tá level 8. Olha isso aqui. Ele entra muito rápido na Coulter. Tipo, a Coulter dos caras é perfeita. A Coulter silencia, faixa. Aham, é perfeita, cara. É diferente da... Nossa, o Lácte se matou, né? Vai sair o moleque que sabe jogar. Nossa, o Elevatorre foi um pico muito bom, cara. O Zik fechou o slow. Fechei agora só... O pique de Elevatorre eu achei muito bom, cara. Nossa, o Lácte foi destruído. Ela tá na moita ali, ó. A Natalya ali, Lila. Cuidado. Uhum. A Natalya vai tá aqui, ó. Eu vou puxar aqui o top, então, pra tirar ela. A Natalya passou pra subir aqui a faixa. A faixa tá aqui. Tá aqui, tá aqui, Natalya. Ó, subiu, subiu. A faixa subiu também. Esperar a faixa aparecer aqui, ó. O Kufra tá aqui também. Não tem blue ali, Zik, pra tu pegar? Não, não tem. Tem o meu. O deles? Não, o Lance vai ficar blue. Ah, o Lance tá de blue. Tô sem ult, briga não. Eu vou recuar, vou recuar aqui. Briga agora não. Não tem o que fazer, cara. Tô quase lutando pra limpar o Illy, rapaz. É isso. O Lance tá aqui. Beleza. A Natalya tá aqui também. Iniciou. Ó, o Kufra. Iniciou. Tá, tô indo. Lentidão. Só matar. O Kufra já usou tudo. A Lila acha que tá sem bolinha, cara. Ela tem outro, mas tá sem bolinha. Ó, a Natalya. A Natalya aqui, ó. A Natalya. Tá morta. Boa. Nice. A Natalya é nossa. Faixa. A Natalya é nossa, hein? Ó, pega ela. Dá a lente de ter nela. Certei. Certei. Só vem em Lorde. Segurei a faixa. Segurei a faixa. Pode, pode fazer. Ó, o Tzinho de Slow pesou ali, hein? O maluco não mandou. Que isso? Eita, rapaziada. Será que eu vou ganhar uma de Lilia? Faz tempo eu jogo uma de Lilia, cara. Cara, você ganhou de Barata Jungle, velho. Ah, melhor que Barata Jungle é um pouco mais forte. Não, Lilia tava muito forte. De nada, todo mundo pudesse pegar. Aí já era. Que bonito. Tiraram a lentidão dela. Eu dava muita lentidão na A1. Se acertasse A1 com item de lentidão então, vixi. Cara, tem um Hylos farmando o bot mesmo? Vou ter que subir. Você viu que ela nunca fica sozinha? A faixa nunca fica sozinha, rapaziada. Tu foi nela e tu pegou na moita, né? Aham. É triozinho. É de T5 mesmo. Não, é trio, é trio. Eu tava jogando suprimissado. Boa, Hyl. Boa, Hyl. Jogou bem. A faixa tava aqui na moita. Jogou bem, jogou bem. Nossa, eu podia ter acertado ela. Ih, rapaz, vai dar play aqui, hein? Eu vou ajudar o Hylos lá no top. Olha naquele bot ali, viu? A Natália não pra tá lá e levar aquela torre. Tem que roubar o grudo desse moleque. Aqui, socorro. Mas não nasceu, Hylos? Não, não. Esse cara tá controlando muito bem. Nossa. Pega a faixa que tava com 10 vidas ali na back. Olha o Hylos onde tava. Eu nem vi a faixa. Eles jogam muito. O Hylos, o tanque de vocês, tá limpando o bot, mano. Olha lá, o tanque limpando o bot. É porque eles são muito sincronizados. Parece até time fechado, velho. Mano, não é nem isso, mano. O Hylos tá limpando o bot, mano. Olha lá, o tanque splitando, ó. Ele tá farmando o bot direto. Tá ligado? Aí, vocês ficam sem tanque. E ele manda assim, presta atenção no mapa. É, tipo, aí vocês ficam sem tanque, velho. Porque se para pra pensar, se eles combinam direitinho, mas tem um tanque ali pra ultar, dá slow, de stun, muda o jogo. Agora ele morre. Sai daí, sai daí, amigo. Não faz isso de tanque não, galera. Ah, velho, eu tento salvar ele. Acho que dá. Ah, dá pra matar. Ele matou. Nossa, falta um hit. Faltou não. Será que você não segura aqui o top card? Não amarrou. Isso. O Lance tava morto. Gastou ult, a Lili. Vem aqui, uma ult. Ah, essa faixa, velho. Impossível chegar perto dos cara. Cara, a faixa tá jogando bem. Não, não, não. Ah, não, não. As estratégias são pitiful. Tá mesmo. E a bicha é danuda, cara. A galera tá pirando pra Leslie do arco ali, pedindo pra fazer Leslie Jones. Não tem afirmação ainda. Agora sim, tem afirmação. Fazer o protect pra... Nossa, o item de Link Stone é muito bom, velho. É o melhor item de fazer na Shing. A Natalia tá aqui, a Natalia tá aqui, ó. Mano, agora o Zeke tá com dano, velho. Ah, agora tá com dano. Agora vai. Nossa, nossa, travou. Não consegui usar o meu flash. Cara, eu tô aqui, ó. É, a bicha gosta de ultar, hein. Ela tá sempre muito bem posicionada. Uhum. Vai ter que esperar o Hell ir lá nela. Tipo, ela ultar, Hell uta e vai buscar. Eu consigo tirar ela de posição. Parada é... Se o Heiler estiver com a gente, dá bom. Sim. Mas a gente segura isso daqui. Só pode morrer aí. O Hell podia ter levado o bot lá, né? Ó, eu recuo aí. Tive que recuar aqui. Ele é que morro... Uchi? O Lord tá vindo. Só que eu não tenho no Lord, né? Tem que esperar agora. Ele não vai dar cabeçada, não. É, não briguei, não. É, não briguei. Boa, bela ult. Aí, forte. Isso. Acho que aqui é o Overs, cara. Isso. Nossa, o dano do lance, velho. Ah, droga, mano. Ah, Ilus, segura as torres, meu querido. Não, Ilus, as torres, meu amigo. Não, Ilus, o que ele não tá fazendo, cara? Tem uma base inteira pra te proteger. Ele acha que ele vai pegar uma pasta. Tá ligado? Ele vai buscar a bicha, mano. Meu Deus do céu. Ele acha que ele vai pegar uma pasta, velho. Tá caindo o mid e o top. Não, caiu todo o Drusilene, cara. E ele correndo atrás de kill, velho. Ah, e é main tank. Vai ter alguém de ult já. Acho que não, acho que não. Nossa, se a faixa bate ali, ela... Ela leva. Eu acho que ela levou agora, que eu faço assim. Nossa, o healão, velho. Ele deixou cair tudo, literalmente tudo. Ele caiu toda a base. Tudo, hein? A corriga tá de má faixa, que voa. É. Aí, não, ele matou um e morreu pro outro. Caiu toda a base. Erra, ok. Esse buifre aqui ou pode ser nós? O N aqui. O outro eu vou pegar. Nem sabia se tinha buff, mas cheguei o dano. É, chegou o dano. Vai, Rylos. Passa a frente, Rylos. Troca a ferradura, Rylos. Mano, esse é o famoso tankassino, tá ligado? Tá de tank, mas acha que tá de assassino. Tá de tank, acha que tá de assassino e não tá jogando igual assassino. É, o tankassino, né, velho? Olha aqui na top, ó. Aqui. Ó. Ó, ó o brabo aqui, ó. Mano, será que eu tenho um de gelo? Nossa. Só que fica sem HP. Batei a faixa, tirei a faixa. É, dominei a faixa é uma da armadura só. É, não assim se cada... Fight nossa. Entra, mas acho que você já explode. Tem que segurar a base lá. Agora vocês estão ganhando asfights, pelo menos, né? Ai, 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 foi perto de Lexus, cara. Não, eu tô forte já. Você não posso morrer pro lance. Gera. Vou arrastar aqui em cima aqui. Faz o gelinho, pô. Eu acho que não... Eu acho que o lance consegue matar ainda, não compensa. Será? Eu acho. O Cetra até que dá pra fazer. Dá um pouco de poder. E eu fico imune também. Sim. Aí eu acho que compensa. Não, mas é esse, pô? O gelinho? Ah, tá. Pensei que era domínio de gelo. É o que eu chamo de gelinho. Ah, não. Esse daí dá pra fazer sim, pô. É, que o aroé fica congelado. Ah, certo. Esse daí dá sim. Esse aqui é domínio de gelo full defesa. Não, não. Domínio de gelo era bom até por causa do slow, mas não ia segurar o dano. Olha, o Kufra aqui. Tá segurando o Kufra fora da fight. Nossa, o dano da parte. O lance, o lance, o lance. O lance tá morto. Não, só aqui, o lance aqui, ó. O problema meu é o lance. Nossa. Que dano é esse aqui? Eu morro aqui. Nossa, boa. Faz Lord. Isso, isso. Vocês levam aí que eu vou botar base. Leva aí, leva aí. Ataca, ataca. Leva aí. Pegamos o bot. Vocês tem que ganhar aí. Ou faz Lorde ou dá GG. Ou faz Lorde. Faz Lorde. Faz Lorde. Faz Lorde. Então vai Lorde. Vai Lorde. O lance tá morto. Vai Lorde. Fila só ela na sala. Ah, só ela não. Faz Lorde, velho. Todo mundo morto lá. Vai Lorde. Vai Lorde. Vai Lorde. Vai Lorde. Vai Lorde. Vai Lorde. Não, agora empurra. Agora vai. Era o Hell e o Hylos. Nossa. Aí já era. Hylos que levar a torre. O Hylos tá com uma mania de levar a torre, mano. Nunca vi isso. Foi o assassino. É o Tank Cassino, pô. Tank Cassino. Era só ele fazer o Lorde. Ele trancava pro Hell e o Hylos fazia o Lorde. Isso. Agora já era. Porque tem Lorde e os caras tem... E agora vocês vão falar demais, velho. É. Essa foi a nossa oportunidade, mas ninguém foi Lorde. É, então. Se o Yek tivesse vivo, ele fazia ainda. Nossa, eu teria abandonado tudo ali pro Lorde. Minas tá morto. Tem gente ali no Lorde. Ó o Cufra. Ah, o ult só vai. Ó, o Cufra tá ali. Eles tão Lorde mesmo? Não, não. Tão Lorde não. Fake Lorde mesmo. Se não ia chegar, o Tano. A Farsa abriu o ult até fora do Ranged. Ó, o Lance tá no top. Tem que tankar que eu quero ver então, Tano. Mata o tank, mata o tank, tira o tank do jogo. A Natalya vai dar GG. Tô dando recall. Relaxa, aqui o tank já era. Ah, beleza. A Natalya deu B. Queimação não vai deixar ela voltar à base. Vou puxar a side aqui, vou pro Lorde. Vai fazer Lorde, dá pra fazer Lorde agora. Vai lá, vou chegar lutado. Quem tem que fazer é o Hell, cara. É o Hell que tem que ir. Escreve, mano. Escreve, escreve, escreve. Fala Hell, vai Lorde. Senão o maluco não vai. Agora, segura, segura os minions. Só que aí tem faixa, hein. Eu vou pra aí, eu vou nela. Eu tiro ela. Ah, já queimou, já matou Hell. Aqui, 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 espirra de ela. Isso. Tira a faixa, tira a faixa e bora Lorde. Bora, bora Hell. Tira ela, tira ela. Bora Hell. Ah, meu Deus, vou ter que ficar. Era pra ele estar indo atrás dela. Eu vou queimar minha ult. Cadê o dano nesse cara, velho? Ele não tem caçar. Boa. Só recua. É isso, vai pro Lorde da GG. Dá pra mim esse buff, cara. Oh, Healus inútil, velho. Pera, é muito burro. Olha lá, o Healus tava escritando, mano. Ah, ele morreu, cara. Ele morreu, velho. Mano, morreu de novo. Como pode, mano. Eita, rapazes, a vitória era nossa, mano. Era só esperar e dar um golpe de Lorde, tá ligado? Sumi com o tanque, filho. Ninguém faz a fronte aqui, não, filho. Agora aí... Eu tô falando, velho. Que que o Healus fez? Não, tô falando do Healus, do Puffer, Puffer. O Puffer vem pra cima. Eu tô fazendo a fronte no lugar do Healus. Tá mesmo. Nossa, olha o que o Healus fez, mano. Usei money, já. Já usei money, cara. Pensei que a Nathalia ia me matar. Já queimei money. Nossa, acho que dá bom, né? Nossa, olha o dano. Q-Mult, Q-Mult. Mata, mata. Boa, boa. O dano do Zeke, velho. Tirei o vídeo. Eu postei todo mundo, Altar. Nossa, não sei. Tô segurando o top aqui. Tô segurando o top aqui. Tá, beleza. Dá uma recuada. Eu acho que dá bom, hein? Vai, força aí, força aí. Eu vou dar uma recuada só pra recuperar a vida. Eu tô sem ult. Minha ult foi em ult agora. Leva as torres, leva as torres. Faça aqui, faça aqui. Ah, beleza, aí caí. Eu tô muito sem vida. Vou continuar enchendo o saco da faixa aqui. Vou prender a faixa aqui no top. Tá, beleza. Tem ult. Acho que dá pra matar o bot aí, hein? Faixa morreu. Nossa, o real não matou. Achei que vocês vão matar aí, ó. Boa. Aí, matou a faixa. GG. Ó o lance. Ainda tem um mortal aqui, hein? Boa, boa. Boa, boa. Tem que queimar ult. Boa, beleza. Lutou. Lilia queimou ult. Tiramos a Natalia, dá pra dar GG, hein? Fota, fota. Não para de passar, não. Morri, eu morri. Eu morri. Ah, ele chegou muito fácil, cara. Nossa, cara. Isso aí. Muito fácil, rapaz. Se eu não recuar, eu morro. Leva a sorra. Leva a sorra. Vai ficar igual, pelo menos. Nossa, eu travei. Ai, empatou o jogo, velho. Tenta limpar os mínimos e saiu. Não, voltamos pro jogo. Voltamos pro jogo agora. Empatou, empatou. Eita. Mano, se não é o Hilo se matar aquela hora lá, era GG. Sai roubando os bancos dele. Pior que não tinha congelados ainda, rapaz. Ele tava bem em cima. E já era. Pelo menos que ela tá roubando o buff. Raba o Red lá. Pode pegar, pode pegar. Corre. Corre. O Roger está vindo. Ela só fala isso. Vem a bota e faz Immortalsy. É? Eu faria, cara. Ai, não anda. Eu não gosto porque eu não consigo andar, cara. É, fica bem lento, mas pelo menos tu não morre pro lance. Ah, morro. O pior é que eu morro. Ai, Immortal, Flash, dele. Mano, você gastou tudo aqui, hein. Então a Natália. Vou puxar o bot. Cuidado, cuidado. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu já mato, eu já mato. Mata não. Eu acho. Vai morrer também. Você já morreu, deu ruim. Nossa, eu já mato bom. Ai, o God. Difícil ver um Hell bom hoje em dia. O moleque tá jogando bem de Hell. É sério? Tá, agora tá. Agora ele tá fidadão, agora tá botando geral. Mas é raro pegar porque Hell foi nerfado, então... Só tem que pedir pro Hylos parar de esplitar. É, a briga vai ser nesse Lord. Vai. Ou tem que avançar pelo menos a side aí. Acho que é bom você esplitar a arca aí, qualquer coisa que você tem. E no X você mata todo mundo lá. Ó, a Nathalia aqui. Usei money. Aqui. Nem pra me dar um ataque básico nela, cara. Gastei gelinho. Ah, que droga, velho. Eu fiz o gelinho por causa do Lancelot. Tô usando a Nathalia. Tô usando a Nathalia. Se eu dar um ataque básico nela, ela não foge demais. Mano, vai ter que fight no Lord, mano. Vai, vai, vai. Tá aqui, ó. Peraí, peraí, não briga não. Tá de queimação, mata ela. Ah, mentira, velho. Que ela saiu, mano. Queimei flash, queimei tudo. Ó, a Kufra aqui no mid. Hell morreu. Hell morreu? Quase, quase. O Kufra ia dar o engage e ele voltou. Cara, como que ela fugiu, rapaziada? Não acredito, mano. O Lord é dos caras, eu acho, hein. Acho que não. Tá tão Lorde, pô. Tá não. Tá tão Lorde, pô. Não, tá não. Tá não, tá não. Agora eles estão. Ele morreu. O Lance aqui. O Lance tá comigo. Tô no Lance. Só explodir ele. Boa. GG, né? Vai Lorde, vai Lorde. Bora. Bora, bora. Não é GG não, velho. Depende da no Lorde. Eu acho que é GG, cara. Vem pra bot. Vem pra bot. Vem pra bot. Vem pra bot. Ele vai pegar o meu inimigo aí. Mortal salvo, hein. Tem uma armadura, HP. Olhe, olhe, olhe. Ela aqui, olha aqui. Mata, mata. Se eu for eu matar mesmo. Eu tô no Lorde. Continua no Lorde aqui. Agora a GG bot, cara. Vai não. Limp, limp. Esse cara ia vir brigar. Boa, boa. Nossa, se ela vem... O Rino tá splitando lá, velho. Nossa, o lag. Nossa, eu tô full travado É, eu falei que mortalzinha dá bom, velho É, mano, eu já tá bota não, tá maluco É porque o gelinho eu já tava em... já tinha usado, né Será que vai lá, deixa que eu split, eu chego mais rápido lá Beleza Qualquer coisa, outra, eu vou lá Não é como puxar o mid, não, deixa os minions É, deixa eu frisar Olha o Hylos, o nosso assassino O Hylos tá limpando tudo, mano Ah, o Hylos arrasta, mano Ele ok sozinho as delgada, mano Olha o assassino, olha o assassino É o teu cassino, moleque Olha lá, olha lá, corre o Tado E vai que vai, moleque Natalha aqui, hein Cara, que louco, olha, mano Natalha molhou, hein Nossa, a Natalha ficou com 10 de vida Tá bom E o Hylos, em vez de fazer o controle das waves e tal, ele empurra o mid de azar Mano, é que eu tô full sem ult É GG GG, só bata a torre Faleca GG GG Nossa Nossa Caramba Partida brava, filho Partida brava, quem for que a gente ia perder pelos o Glória Mítica Gente Vamos lá, viu Isso Aí, o vídeo do IEC vai ficar bom agora, hein Mano, ganhei uma de Sheik, cara Nem acredito nisso Nossa, eu ganhei 12 pontos É, porque as caras eram a Glória Mítica, né Mas eu tinha 1000 pontos So get the f*** up